No quadro DNA, Hora da Verdade de hoje, nós vamos contar a história do Ronaldo que tem 33 anos. Ele é o único de três irmãos que não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Desde que a mãe dele morreu, ele convive com a dúvida. Apesar disso, é ele quem cuida do pai que está doente. Com o exame de DNA, ele quer esclarecer esse mistério e conseguir realizar o sonho de ter o nome do pai, o seu Durval, nos documentos dele. Vamos conhecer a história com a Mônica Novaes. Aos 73 anos, Durval sofreu um derrame e duas pneumonia. E depende do cuidado do filho para tudo. Para banhar, para trocar, para tudo. Muito tempo atrás, ele cuidou de mim. Agora é a minha vez de eu cuidar dele, né? Retribuir o que ele fez por mim. Ronaldo morava com o pai e um irmão mais velho. Mas, desde que esse irmão saiu de casa, ele cuida sozinho do pai e precisou parar de trabalhar. Perdi emprego por causa dele, para cuidar dele, né? Mas isso eu não me preocupo, não. Para complicar ainda mais, Ronaldo não tem o nome do pai no registro de nascimento. Ilegalmente, não pode assumir a responsabilidade pelo seu Durval, nem assinar nenhum documento por ele. É consenso de dor, viu? Consenso de dor. Mas não ter no registro como pai, né? Como filho, aí complica. Há muito tempo que eu estou correndo atrás disso. A mãe do Ronaldo e o seu Durval viveram juntos por mais de 20 anos e eles tiveram três filhos. Um deles é o Ronaldo. Quando ele completou 18 anos, a mãe faleceu e levou com ela a explicação de por que o Ronaldo é o único dos filhos que não teve o nome do pai registrado na certidão de nascimento. Ronaldo só sabe que uma tia dele teria impedido a mãe de fazer o registro. Eu acho que minha tia queria me tomar da minha mãe, não sei também, né? Mas essa história está meio confusa. Aí por isso que eu procurei fazer o teste, para saber direitinho o que foi o motivo. As dúvidas não tenho muito, não. Ele tem certeza de que é filho biológico do seu Durval, mas quer ser reconhecido legalmente como filho legítimo. Para ficar mais fácil, para armar meus documentos, entendeu? Para ficar bem mais fácil, para não ter a tutela dele certinho, porque eu cuido dele sozinho agora.